Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o mar quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que durante o quente quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer, mas eu quero é botar meu bloco na rua, xingar pra dar e...